Eu sou Marília Valença, formada em Direito desde 1996 e atuo em Cotia desde 2004. Aqui eu atuo com uma equipe de advogadas, a gente faz a parte trabalhista, fazemos Direito de Família, fazemos a parte imobiliária e eu tenho também uma carteira de administração de locação. E agora com o Ateliê do Direito, eu vou ensinar o advogado a advogar. Serão cursos práticos inseridos dentro do meu escritório de advocacia. Aqui os alunos vão aprender dicas e técnicas da profissão que a faculdade não ensina. Vou ensinar práticas da advocacia em geral, como atender clientes, calcular, cobrar e fazer contratos de honorários, gerenciar e acompanhar processos e fazer audiência. Também abordaremos assuntos específicos como a lei do inquilinato, área trabalhista e criminal, por exemplo. Nossos alunos serão capacitados, dentre outras coisas, a saber atender o cliente, a lidar com o medo e a insegurança de passar a solução que o cliente precisa. Saberão advogar com segurança, tratar com amor, lealdade e ética, tanto seus clientes como os advogados da parte contrária. Eu quero que você saia do curso sabendo aplicar na prática o que você aprendeu. E o mais importante, sabendo ganhar dinheiro com a sua profissão. Eu levei 21 anos para aprender várias dicas e técnicas que agora eu pretendo passar para você conseguir encurtar esse caminho e obter o sucesso profissional.